Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no nosso jogo Motortown, o nosso simulador de motoristas, eu vou estar mostrando algumas coisas que foram colocadas recentemente, ou seja, houve uma atualização no jogo aí, trouxe algumas coisas bem legais, que antes a gente não podia comprar e agora a gente pode, e eu vou estar mostrando isso daí para vocês. Lembrando, vídeo passado eu comprei então a nossa Lamborghini, o carro mais caro do jogo, está aqui, nossa BMW do lado, nosso Vista, que eu ainda não sei que carro é esse, se você sabe, deixe aí nos comentários, porque eu não faço ideia. Então, vou pegar a nossa Lamborghini aí, que está meio quebrada, como vocês podem ver, e vou mudar esse rolê, esse passeio, para me mostrar aí então... Ah, minha embreagem não está funcionando? Agora só não. Para mostrar aí então as novas atualizações que aconteceram. Já vou saindo para cá, não vou pegar a entrada principal, e vocês já vão entender o porquê. Tem uma atualização que ela está aqui já, né? E cara, na boa, foi muito legal o que ela trouxe. E eu pretendo adquirir, né? Eu quero comprar, porque eu estou com umas ideias muito da hora para fazer com isso aqui. E é isso aí, gurizada, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí para receber os vídeos novas, sai de segunda a sábado, beleza? E eu também estou com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? As lives são de terças a quintas. Olha aí, olha que bacana! Uma prainha! As lives são de terças a quintas, tá? E está correndo sempre às cinco e meia da tarde. Sem hora para acabar, beleza? Para todo mundo lá curtir e se divertir. Cara, essa praia eu não estava mais ligado, hein? E olha que eu já passei por aqui e não tinha me ligado nessa praia. Aqui, olha. Eita! Lamborghini de vez em quando dá umas rabiadas. Aí. Vamos estacionar aqui, né? Olha só que da hora. Agora nós temos uma limusine para alugar. Deixa eu dar uma olhadinha. Mentira que eu preciso ter nível de... Nossa, que roubo! Nível requerido de 20. Eita, mas e... E que nível é esse? Ah, eu já tenho 13. Mas é o que? Táxi isso? Agora eu não sei. Ah, nível de táxi. Ah, tá. Tranquilo. Nível de táxi está de boa para conseguir. Uá, tá bom, né? Provavelmente deve ter alguma coisa de táxi para trabalhar. Será que aqui tem alguma coisa? Eu também não explorei isso aqui. Não, aqui não dá para fazer nada. Nada. Aqui nós descemos a nossa praia. Né? Mostrar para vocês aqui no mapa tem uma coisa muito da hora que eu... Pelo menos eu acho que não tinha antes, tá? Ó. Cadê? Aqui, ó. Agora tá aparecendo os navis. Nos navios, né? Antes não aparecia esses navios aqui, pelo que eu lembro, tá? Eu não tenho 100% de certeza disso. Então agora... Bom, agora nós temos uma limusine que precisamos de nível para comprar e... Caraca, o bicho é caro, velho. 120 conto para comprar uma limusine. Espero que eu tenha que fazer umas coisas divertidas com ela, porque esse não é um roubo. Tá louco. Bom, seguindo, vamos mostrar agora... Opa, não liguei o carro, fica difícil, né? Agora... Vamos mostrar outra coisa. Como vocês sabem, não dava para comprar os ônibus de transporte, né? E agora nós podemos comprar. Vou mostrar para vocês. Devagar aí, tio. É o carro que é rapidinho. Ó, esse carro aqui da frente... Ele também não tinha, tá? Ele surgiu agora nessa atualização. Parece que é uma caravan... Parece que é uma caravan. Eu não sei onde tem a venda dela. Eu vou tentar descobrir nesse vídeo onde a gente compra essa caravan. Aí, chegamos. Vocês podem ver os ônibus para vendas aí, né? Vamos dar uma olhada neles. O caminhão, ó. O caminhão ainda está aqui com um preço absurdo. E eu acho que ele não mudou nada. Informações do veículo. É. Mudou nada. Isso é para nada, essa coisa. Bom, os ônibus. Ônibus escolar. Oitenta conto. Ônibus normalzinho aqui, eu diria, né? Poucos passageiros. Cento e vinte conto. E... O que a gente pode dizer que é o ônibus de cidade a cidade, né? O que viaja mesmo. Duzentos mil. Cara. Olha, se der para tunar o ônibus, o negócio não é ruim, hein? Eu não sei se eles vão deixar a gente customizar o ônibus. Eu não comprei o ônibus ainda para saber. Mas é uma coisa para se ver aí na história do jogo, né? Eu ainda estou indignado com esse preço aqui. Cento e oitenta. Cento e sessenta. Essas porcarias aqui são tudo iguais. Olha isso. O que muda é a frente. É um absurdo. Tá. Tem outro lugar agora. Na... Vamos passar na concessionária, porque eu não tenho certeza. Vender meu veículo não, né? Sai fora. Eu não tenho certeza se na concessionária tem agora aquela caravana. A caravan à venda. Vamos lá dar uma olhada nisso. Eu vou tocar para a câmera de dentro aqui, que o nosso carro é baixo. Eu tinha esquecido que o carro é baixo. Vamos trocar para a câmera de dentro, que eu vou acelerar até a rodoviária. É bom, né? Que eu vou acelerar... Até a concessionária, olha lá. Olha a caravan aí de novo. Eu não sei onde ela fica, então se vocês souberem, me avisem. Ah, eu estou chegando aqui nessa concessionária. Não sei se aqui mudou alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Vou puxar o freio de mão aqui, não vou nem desligar. É a polícia atrás de mim para variar, né? Tá, me prende aí de uma vez. Pronto. Pronto. Tá de boa. Então, fora esse carro de ursinho aqui, o resto... É, de resto é igual nessa daqui, né? De resto é igualzinho, não mudou nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos na concessionária lá da outra cidade. Que eu acho que lá tem alguma coisa, algum carro novo. Beleza. Bora para lá, então. Então tá, estou chegando aqui na cidade já. O... O vendedor de carro já fica aqui. Então, vamos ver se aqui tem algo de novo nessa concessionária, né? Aí, chegamos. Aí, vou desligar de novo. Vamos dar uma olhada aqui de frente. Não tem nada, nada. Opa, aqui tem coisa. O que que é isso aqui? Boxe para venda aluguel. Cara, uma vazinha dos correios aí. Ou uma ambulância. Ah, talvez com isso aqui a gente pode fazer a nossa própria ambulância. Será? E agora? Não tenho certeza, hein? Mas eu acho que se a gente comprar isso aqui a gente pode fazer uma ambulância própria. Mas eu acho que a porta da ambulância é maior que isso aqui, né? Mas aqui tem bastante espaço, ó. Deixa eu ver uma coisa. Ah, alterna a porta, dá, ó. Ó. É, eu não consigo entrar, mas... Tipo... Eu acho que serve para fazer de ambulância. Cara, só pode. Só pode ser para isso. Tipo, vã de correio, eu acho que seria muito difícil, sabe? Eu acho que não seria para vã de correio. Bom... O que eu sei que tem de novo no jogo, tá? É isso. Eu não achei mais nada referente à atualização. Então, os ônibus agora para venda, né? Não sei se podem ser customizados os ônibus. Tomara que sim. Né? Tomara mesmo. Bom... Tem isso daqui que eu acho que serve, então, para fazer a ambulância. Não tenho certeza disso. Está parecendo mais de bagulho de correio, mas sei lá, né? Esquisito. Enfim. Bom, gurizada. Esse episódio foi só para mostrar as atualizações que teve, tá? E o que veio com elas. Beleza? Então, só para repassar pela última vez. Veio os ônibus para compra, tá? Veio uma limousine e, pelo visto, veio uma vozinha de correio. Ou, sei lá, eu o que seria aquilo, né? Não sei dizer. Mas, beleza. Próximo episódio, então, nossa Lamborghini vai ser transformada para fazer táxi. Beleza? Mas não só isso, né? Ela vai receber alguns upgrades aí também, para ver se a gente consegue cumprir aqueles tempos malucos lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.